Thaís Abacelos, que estava aqui agora mesmo, como é que você faz já para estar aí na Câmara de Vereadores? O povo fica às vezes sem entender, né? Como é que você estava lá, estava aqui? É uma mágica, pirlim-pim-pim. Thaís Abacelos, temos que trabalhar a conta para pagar. E nós temos que também dar conta para o Brasil de um dinheiro que Bauru recebeu e nada de ficar pronta a estação de tratamento de esgoto. O que é que vai acontecer aí na Câmara de Vereadores daqui a pouco? Daqui a pouquinho, Rodrigo, uma reunião a pedido da própria prefeita Suelen Rosin com o pessoal da FIP, a Fundação de Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo que fez um estudo sobre a ETE, a nossa estação de tratamento de esgoto que está aí desde 2015, quando as obras se iniciaram e ela parou totalmente ali em 2021, quando teve um problema com a construtora que estava responsável e agora houve um estudo, né? Houve um contrato realizado aí pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. Ela foi contratada por R$ 1.190.000,00 para fazer o estudo de qual seria o modelo ideal de concessão a ser adotado. Afinal, desde 2015, diversas empresas, diversos problemas, então para tudo e vamos entender onde a gente vai agir certinho, qual o principal modelo a ser contratado para que não hajam mais problemas, né? O que a gente vê é o esgoto sendo tratado, apenas 2% em Bauru nós temos hoje, viu? O custo dessa obra também foi analisado nesse estudo, o melhor caminho para começar e ainda faltam 40%, viu? Dessa obra para ser concluída. Vamos lembrar, né? Que desde 2015 já foram inúmeros problemas de execução, de adiamentos e mais de 105 milhões de reais já foram gastos na nossa ETE. As últimas previsões tinham ordem de serviço para janeiro de 2023, com previsão para ser finalizada aí a obra em dezembro do ano que vem, 2024. Em março do ano passado, a prefeitura estava prevendo um valor de 180 milhões de reais para serem gastos nessa nova licitação. Agora o fato é, a obra está paralisada desde setembro de 2021, quando a prefeitura rompeu aquele contrato, vamos lembrar, com a empresa responsável pela construção, a Com Engenharia, alegando erros de execução, mais de 700 fissuras nos tanques, problemas de escoramento nas lajes, aplicação do concreto, todo esse material está lá parado e agora esse estudo em andamento, ou melhor, concluído, agora vai continuar com essa discussão aqui na Câmara Municipal, daqui a pouquinho, às 14 horas, a prefeita deve estar aqui, o pessoal representando a prefeitura, a FIP, o pessoal da Fundação da USP, os próprios vereadores para analisarem esse estudo, que inclusive aponta uma possível drenagem da Avenida Nações Unidas, que sofre com enchentes e também inundações há décadas, a gente tem visto no nosso jornalismo aqui na Record TV. E também ficou aí como atribuição da FIP esses detalhes a respeito das Nações Unidas. Esse modelo de concessão, portanto, entra em estudo daqui a pouquinho, e é importante dizer que deve ser incluído nesse modelo ainda, três estações modulares em regiões mais afastadas da cidade. Olha só como é complexo esse assunto e esse estudo também contratado por mais de um milhão de reais e novecentos mil. Algo que já está definido, Rodrigo, é que a empresa vencedora dessa parceria público-privada, ela vai ser responsável não apenas pelo funcionamento da ETI Vargem Limpa, mas também das outras duas, a Candeia e também no núcleo Gasparini, a Candeia no núcleo Gasparini e também a estação de Tibirissá. Além das estações modulares, que é uma previsão que pode acontecer aí se elas forem incluídas no contrato. Portanto, um dia de muito trabalho hoje aqui na Câmara, muita expectativa a partir das duas horas inicia essa discussão a partir do estudo apresentado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. Rodrigo.